Olha só, Chagas, após o júri que condenou Wallace Negrete há 14 anos pela morte do vereador Elias Maciel, outros dois júris que estavam programados para este mês foram redesignados. Foi adiado o júri popular do homem apontado como responsável pelas tentativas de homicídio a tiros de Zenivaldo Muniz de Souza, o Washington Caetano de Souza Silva e Valdelício Alves Mendes. A sessão estava marcada para esta segunda-feira, porém, por motivo de readequação da pauta, acabou cancelada. Os crimes supostamente motivados pela cobrança de uma dívida aconteceram em junho de 2011, na rua Dona Benta, no bairro Jardim Amazonas. O réu Adraílson Kowalski tem 36 anos e está em liberdade. O julgamento foi marcado para o dia 12 de abril de 2019. Inclusive, Chagas, esse fato foi registrado pela nossa equipe de reportagem e nós mostramos o Cidade Alerta em 2011. Cobradores de Sinop vieram até o município de Sorriso e foram recebidos a tiros. O fato teve grande repercussão e nós mostramos a fala do Adraílson Kowalski aqui no Cidade Alerta. Chegou um carro branco, um uno, né, com três pessoas desceram e um estava dentro, né. Aí eu moro nos fundos. Aí nós devemos 3 mil, por volta de 3 mil, 3 mil e 500 reais na loja Copessal. Eles diziam cobrador dessa loja. E aí eles vieram para receber, ou recebiam ou iam levar alguém. Aí nisso que eu vi o griteiro lá, todo mundo gritando, e eu saí lá debaixo de casa lá correndo e eu tinha um 38 lá, o revólver. Peguei ele e comecei a atirar no carro. Aí o motorista estava armado, porque ele fez assim, eu dei um tiro contra o carro, eles entraram tudo no carro em dois e eu atirei no carro, não tirei para matar ninguém. Atirei em defesa, estava levando meu pai, dentro da área lá, arrastando meu pai. Agrediram, tentaram levar o velho à força para... Nós não tínhamos dinheiro, nós falamos que dia 17 nós vamos pagar. Meu pai pediu, você é advogado? Não. Você é oficial de justiça? Não. O que que você é? Eu sou cobrador de conta da Copessal, vim aqui para cobrar e vou cobrar. O outro júri que estava marcado para o final deste mês foi redesignado pelo fato que a juíza vai estar em viagem. O principal suspeito de tentar assassinar a ex-mulher Jéssica Pereira Batista, um caso que aconteceu em outubro de 2016. A vítima foi atingida por facadas quando estava em uma residência no bairro Santa Maria. Todos os dias ele batia nela, ela sofreu bastante, chegou a fugir. Ele chegou a ameaçar ela, se ela voltasse, matava ela e a criança. Muito triste, muito triste mesmo que ele fez muita covardia. Antonilson Conceição Ramos responde a ação penal por tentativa de assassinato com quatro qualificadoras. Motivo torpe, meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher, em razão de gênero. A ação penal do caso está sob sigilo judicial. Então isso aí, Thiagas. Dois júris que estavam marcados para este mês foram redesignados aqui pela comarca, o Fórum de Sorriso. As imagens são de Rafael Souza, Wesley Tec, para o Cidade Alerta.